Salve rapaziada, sejam bem-vindos ao circuito do Red Bull Ring em Spielberg. Só faltam alguns minutos para começar o grande prêmio da Áustria de MotoGP. Apesar das nuvens, as condições da pista são boas e as previsões dizem que o risco de chuva é muito baixo. As câmeras estão nos acompanhando na volta de apresentação dos pilotos favoritos da corrida de hoje. Não podemos fazer previsão, mas a julgar pelas sessões classificatórias extremamente competitivas, com certeza vamos ver um grande show de MotoGP. Vamos ao passo a passo a passo. Os pilotos acabaram de completar a volta de aquecimento e estão alinhados na largada do Red Bull Rim. Agora falta muito pouco para começarmos o grande prêmio da Áustria de Moto Velocidade. Aquecimento e Aquecimento 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Antes de irmos para a cerimônia de premiação no pódio, vamos dar uma olhada nos resultados finais da corrida de MotoGP. Esse piloto conseguiu manter o ritmo excelente na corrida de hoje. Agora, os mecânicos vão celebrar, é claro. Estes são os heróis do dia que agora recebem aplausos da equipe e da torcida. Todos deram o máximo de si e não dá pra negar que hoje os pilotos estavam espetaculares. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.